Olá, boa noite. Continuamos a acompanhar o depoimento do diretor institucional da Precisa, Danilo Trento, a CPI da pandemia. Durante o interrogatório, o vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues, explicou o caminho de um suposto esquema de lavagem de dinheiro de uma das empresas de fachada de Danilo Trento. O mês de fevereiro é emblemático, senhor presidente. No mês de fevereiro, 15 de fevereiro, a offshore é aberta. 20 de fevereiro, 15 de fevereiro até o dia 25 de fevereiro, salto das transferências financeiras do grupo e da primarcial para Barão Turismo. 25 de fevereiro, assinatura do contrato. Precisa, Ministério da Saúde, para aquisição da vacina, que nunca viria a chegar no Brasil, da vacina Covaxin. 25 de fevereiro, senhor presidente, o que é que tem mais? Às 17 horas e 30 minutos, o Chopinho do Vasto. Aquele Chopinho, senhor presidente, foi para celebrar o contrato. E para encerrar de vez, senhor presidente, eu sei que o senhor Danilo não irá responder. Aí sim, essa é uma narrativa aqui da CPI, de alguns colegas senadores, que a Precisa não concretizou nenhuma negociação com o governo Jair Bolsonaro e com o Ministério da Saúde. Vai vendo o Brasil, é mentira. Concretizou e concretizou em novembro, no mês de novembro, 15 de novembro de 2020, aquisição de preservativos, 15 milhões de reais. Adivinha, senhor presidente, qual era a instituição garantidora do contrato? O Fibbank, em novembro de 2020, consegue, junto com a Precisa, desembolsar 15 milhões de reais no Ministério da Saúde, no meio da pandemia. 15 milhões de reais para compra de preservativo. Então, abre aspas, narrativa, fecha aspas, de que nunca nenhum negócio foi concretizado. Está aí os documentos para informar. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre a CPI da pandemia. A cobertura completa você confere logo mais no Jornal da Cultura, às 9 horas da noite. Fica com a gente.